Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a queda da cidade de Severodonetsk em mãos russas e o início da batalha de Lizichansky. Em duas horas e meia de conteúdo exclusivo, o coronel da reserva Paulo Filho, um dos mais prestigiados comentaristas militares e geopolíticos do Brasil, explica todos os antecedentes históricos e geopolíticos que conduziram a Rússia e a Ucrânia para a guerra. Entenda por que a Europa mergulhou novamente na guerra e aproveite a promoção de 35% com cupom de desconto. É só até o dia 30 de junho. Os links estão na descrição. Se você se interessa pela Segunda Guerra Mundial, não perca o meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial. Vídeos novos todas as semanas, cobrindo um dos mais importantes conflitos da história. Clique no link aqui na descrição e se inscreva para acompanhar todos os lançamentos. Ontem, dia 25 de junho, chegou oficialmente ao fim a Batalha de Severodonetsk. Tratava-se de uma das duas últimas cidades de 100 mil habitantes ainda em mãos ucranianas na região de Lugansk. O assalto russo contra a cidade começou no final de abril, intensificando-se no início de junho. Com essa batalha de praticamente sete semanas, reduzindo a escombros grandes porções da cidade. A Rússia aplicou ali a tática que começou a aplicar no final de março, quando iniciou aquilo que chamou de segunda fase da invasão. Uma tática que envolve o bombardeio pesado de artilharia contra aldeias e cidades, visão da destruição do maior número possível de edifícios. Reduzindo assim o número de pontos nos quais os ucranianos podem posicionar tropas. E só após a conclusão dessa fase, é que avançam com os blindados e a infantaria. O resultado prático dessa tática foi visto em cidades como Popazna, Mariupol e agora em Severodonetsk. Tratava-se de uma cidade muito importante para o esforço defensivo ucraniano, pois era a última na margem oriental do rio Donetsk. Mas com o avanço russo no sul, que resultou na ocupação da região de Zolot e que obrigou ao recuo das forças ucranianas que lutavam ali, e também com o reforço do assalto russo contra Severodonetsk, tornou-se impossível manter as posições defensivas no interior da cidade. De acordo com a Ucrânia, há cerca de uma semana estavam decorrendo ações organizadas de recuo. Com essas forças se posicionando agora em Lizichansky, na margem ocidental do rio Donetsk. Ao contrário de Severodonetsk, localizada em uma planície aberta que permitiu o assalto russo por todos os lados, Lizichansky está localizada no alto de uma colina, com uma visão desimpedida de 360 graus e com o rio Donetsk guardando seu flanco leste. Características geográficas que costumam favorecer o lado que defende. No entanto, mesmo com essas vantagens geográficas, muitos afirmam que a região de Lugansk está irremediavelmente perdida, e que o melhor neste momento para as forças ucranianas é o recuo também de Lizichansky. Esse recuo daria à Rússia o controle completo da região separatista de Lugansk, mas os ucranianos poderiam montar uma linha defensiva mais concentrada e forte no eixo Slovyansk-Kramatorsk, na região de Donetsk. O motivo para toda essa preocupação está no sul, com os russos avançando a partir de Popazna e Zolot em direção ao norte, em uma manobra que poderá cercar Lizichansky 15 quilômetros na sua retaguarda. O que aconteceu em Severodonetsk mostra claramente as táticas da Rússia e da Ucrânia nessa guerra. Os russos embrenharam-se em uma autêntica guerra de atrito, e se antes tinham objetivos amplos de cerco de grandes regiões, agora estão visando a conquista de uma cidade de cada vez, com a conquista de Severodonetsk de 100 mil habitantes, levando quase dois meses. Essa tática é o resultado do receio russo em manter grandes colunas com flancos excessivamente expostos, já que isso aumenta o risco de contra-ataques ucranianos contra esses flancos, e o consequente cerco da ponta de lança russa. Para evitar esse risco, os russos estão avançando em frentes mais limitadas e mais compactas, sem flancos expostos, visando uma aldeia ou uma cidade de cada vez. Já os ucranianos, incapazes de segurar o avanço russo em todas as frentes, se limitam a tentar causar o maior número de baixas entre os russos e a ganhar tempo. Como referia em um vídeo recente, finalmente países como a Alemanha e a França começaram a enviar equipamentos militares pesados para a Ucrânia, com os Estados Unidos fazendo também o mesmo, com destaque para o lançador de foguetes Raymars, um sistema capaz de lançar foguetes de elevado alcance a até 80 quilômetros, e com uma precisão de menos de 3 metros. Quanto mais o tempo passa, mais armas desse tipo são entregues, com os ucranianos contando os minutos para a entrega das novas defesas antiaéreas alemãs Iris T, um sistema que promete tornar ainda mais difícil o trabalho da força aérea russa na retaguarda ucraniana. A aplicação no terreno dessas duas táticas, o avanço compacto e gradual russo, entrando em cidades e aldeias só depois de destruí-las com artilharia, e o recuo lento ucraniano, tentando causar o maior número de baixas entre os russos, e contando com o fator tempo para receber armas cada vez mais poderosas, está resultando na devastação de amplas áreas na Ucrânia. Com a batalha de Lizichansk, que começa agora, prometendo ser tão ou mais destrutiva do que foi a batalha de Severodonetsk. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja, além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho